Olá, boa tarde. A crise política no Brasil influencia decisivamente a economia. Não é a economia que vai mal no país. O que vai mal no país é a política. São os políticos e suas ações. Isso contamina decisivamente todo o processo econômico e faz com que o capital deixe de investir em território brasileiro. Precisamos, sem sombra de dúvida, fazer com que a política saia definitivamente das páginas policiais. Não estou dizendo com isso que nós tenhamos que varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é isso. Mas nós precisamos de uma maior rapidez nas investigações e uma maior rapidez na questão da culpabilidade dessas pessoas que estão envolvidas nesses escandos. Ao que parece e ao que transparece, esses acordos de delação premiada começam a gerar um clima de insatisfação na população que, sem sombra de dúvida, dá a entender que os poderosos estão escapando pelos dedos da justiça. É fundamental que todos sejam punidos. É fundamental que todos os políticos sejam afastados da política, para que possamos viver em harmonia e com crescimento. Que é isso que precisamos neste momento no país. Falei e assino embaixo. Falei e assino embaixo. Falei e assino embaixo. Falei e assino embaixo.